Música Olá amigos, que alegria! Estamos iniciando o nosso programa Encontro Musical com Jesus. Programa que todo domingo às 10 horas da manhã vai ao ar aqui pelo canal do Youtube. Da sua TV, A Caminho da Luz. Muito bom estar com você. Eu quero agradecer muito, agradecer a todos aqueles que participaram, que fizeram suas doações, que colaboraram de alguma maneira para as nossas duas lives. Foram um sucesso, graças a Deus correu tudo muito bem. Quero agradecer muito a toda a equipe da TV A Caminho da Luz, por toda a dedicação, especialmente a equipe do Núcleo Espírita Chico Xavier, a Família Vilar, ao Paulão, a toda a equipe que participou conosco da organização e do trabalho todo, que não foi apenas no dia, foi uma longa estrada até chegar no momento. Mas eu tenho uma grande novidade para vocês, que nós vamos ter a nossa live novamente em outubro. Provavelmente dia 3 de outubro nós vamos combinar direitinho e vamos passar para vocês. Então, prepara aí que no começo de outubro nós teremos a nova live do Vansan. E você pode então fazer a sua doação através da conta que aparece aí no seu vídeo. Você faz o depósito de qualquer valor, você vai estar ajudando o nosso programa e vai estar ajudando também ao Núcleo Espírita Cristão Chico Xavier, com todas as suas obras, tá bem? Bom, você sabe também que pelo meu WhatsApp, que aparece aí no seu vídeo, você pode me contratar para fazer as apresentações, para fazer as festas, casamentos, serenatas. Essa serenata virtual que está sendo um sucesso, foi no dia das avós, no dia das mães, no dia dos pais, dia dos namorados, mas também qualquer dia, o aniversário de alguém, alguém que você queira tocar o coração, ou para você mesmo, você escolhe a música, eu faço a gravação, te envio pelo WhatsApp. Então, você pode me contratar pelo número que está aparecendo aí na sua tela, através do qual também você adquire os meus CDs. A nossa coleção de CDs também pode ser adquirida. Você manda uma mensagem para mim no WhatsApp e eu vou estar te passando todos os CDs, as músicas que tem, o preço direitinho, como que funciona, tá bem? Um grande abraço e vamos para esse dia iluminado com Jesus. Vamos elevar o nosso pensamento a nosso Pai Celestial, a Jesus nosso Mestre querido, agradecidos por essa manhã de luz em nossa vida. Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser Ou há pouco devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Cante comigo Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou forte e pecador Bem mais forte é meu Que me cura Que me cura por amor Senhor, que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser Pouco a pouco devastou o meu viver Fui embora Disse ao do Pai Dá-me o que é meu Toda a minha parte Que me cabe na herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu Senhor Que me cura Por amor Que linda essa música Do padre Fábio de Mello Só o amor de Deus Nos cura Quando o orgulho Toma conta de nós Somente o amor É capaz de nos curar Você Você se considera orgulhoso? Se porventura a sua resposta foi não Eu sinto te decepcionar Mas com certeza Você está equivocado Está precisando se conhecer Um pouquinho melhor Porque infelizmente ainda Todos nós Trazemos Enraizados no coração Esse sentimento Que é filho do ódio Irmão Mais próximo Mais íntimo Do egoísmo E como sofremos Pelo orgulho Como o nosso orgulho Nos faz sofrer Nós não estamos falando Daquilo que nós Costumamos dizer Orgulho bom Na verdade Deveria ter até Um outro nome Talvez Honradez Bril Que é nada mais Do que Ter a consciência Tranquila Pelo dever Cumprido De fazer O melhor Que podemos Naquilo que nos cabe Um bom carpinteiro Sabe muito bem Quando faz Um trabalho Bem feito E fica satisfeito Fica satisfeito Agradecido Pelo dom Que recebeu O bom músico Sabe quando executa Bem a sua música E fica satisfeito Porque cumpriu A sua tarefa Como músico Dando o seu melhor Se não deu mais Não é porque não quis É porque já não tinha Para dar Porque a gente Só dá Aquilo que tem Mas isso Que nós chamamos De orgulho bom Eu chamaria Talvez De honradez De brilho De força Agora o orgulho É sempre orgulho Por mais que ele Venha disfarçado Por mais que ele Vinha assim Travestido De outros sentimentos Que a gente Costuma Achar Que não é orgulho A gente costuma Pensar Que não Passa a ser orgulho A gente tem orgulho Até da nossa religião A gente tem orgulho Daquilo que a gente Faz de bem Para os outros Ah eu trabalho Na sopa Eu sirvo Sopa todos os dias De certa forma Nós estamos Nos enaltecendo Por aquilo Que nós estamos Fazendo Quando na verdade Nós deveríamos Fazer como Chico Xavier Agradecer Agradecer Pela oportunidade Que nós temos De poder Servir uma sopa Porque ali Nós estamos Nos redimindo Da montanha De erros Que trazemos De passado Quando nós Estamos trabalhando No amor Na caridade Nós não estamos Sendo melhores Do que ninguém Nós estamos Na verdade Pagando um pouco Daquilo que a gente deve Nos redimindo Nos consertando E que maravilha A gente saber Que Deus nos dá Essa oportunidade Chico Xavier Com certeza Diria Eu agradeço A Deus A oportunidade De dirimir Um pouco Dos meus erros Os meus débitos No trabalho Do bem Obrigado Senhor Por essa tarefa Façamos Como nosso amado Chico Em tudo Bendigamos Agradecemos E não O sintamos Melhor do que ninguém Porque as oportunidades Nos são dadas Porque é em nossas mãos Que cabe Essa tarefa Chico Xavier Chico Xavier Chico Xavier Chico Xavier Chico Xavier É sempre ajuda Chico Xavier Quem tem ouvidos Pra ouvir Escuta Francisco é como o rio Desde a nascente Ele colhe Ele colhe Como quem Planta a semente Suas margens São prenúncios Pro futuro Eu não tenho O que jurar Mas se tiver Eu juro Chico Xavier Chico Xavier Chico Xavier É sempre ajuda Chico Xavier Chico Xavier Quem tem ouvidos Pra ouvir Escuta Chico Xavier É meio estranho Pra quem não acredita Em seu próprio coração Chico Xavier Chico Xavier Não tem tamanho Ele é luz Iluminando A escuridão Chico Xavier Chico Xavier Chico Xavier Chico Xavier É quem tem ouvidos Usa tantos desfastes É aquele que se considera O melhor pai O melhor marido O melhor amigo Quando na verdade Esta avaliação Não condiz com a vida que leva Essa avaliação Na verdade Deveria vir De fora Pra dentro Não condiz com a vida que leva Com as suas decisões Com as suas determinações Quantas vezes Quantas vezes a gente erra Na educação Dos nossos filhos Por orgulho Achando até que está fazendo o bem Deixamos de corrigi-los Permitindo Ou censurando demais No propósito De nos tornarmos bons pais Segundo a nossa visão Quantas vezes Ferimos e nos sentimos feridos Por orgulho Quantos lares E relações desfeitas Por conta do orgulho Quanto preconceito Quanto injustiça Cometemos Quando na verdade Se nós nos olharmos Por dentro A gente se conhecendo melhor Vai ver que as vezes A gente é tão menor Tão pequenino ainda Eu me lembro de um comentário De um padre famoso Que foi visitar Outro amigo Que dirigia Uma instituição Que acolhia moradores de rua E ele então brincou Com esse padre O visitante Brincou com o padre Que eu acolhia E falou Olha Eu não sei como é Que você aguenta Conviver com essa gente Tão feia E ele respondeu carinhosamente É porque você não me viu Por dentro Eu sou muito mais feio Do que eles Se a gente pudesse Se ver por dentro Talvez a gente também Não fosse tão orgulhoso Então oremos Peçamos a Deus Que nos ilumine Para que nós Como pais Como cônjuges Como amigos Como filhos Como parentes Possamos dar sempre O melhor exemplo Possamos tomar sempre A melhor decisão Aquela decisão Que constrói Que equilibra Que traz esperança Que traz força E que traz luz Minha prece de pai É que meus filhos Sejam felizes Que estudem Trabalham Aprendam E vivam Em paz Que eles achem Os seus caminhos Amem E sejam Amados Vivam Iluminados Minha prece De filho É a prece De quem Agradece Minha prece É de filho Que ama E protege Os seus pais Que eles trilhem Nos seus caminhos Amem E sejam Amados Sejam Recompensados Ilumina Ilumina Nossos pais Nossos filhos E filhas Ilumina Ilumina Cada passo De nossas famílias Ilumina Ilumina Nossos pais Nossos filhos E filhas Ilumina Ilumina Cada passo As nossas famílias Minha prece É também Pelo irmão Que me feriu Um dia E por quem Sem saber Eu feri O fazendo chorar Que a mágoa Seja esquecida O orgulho Fique de lado Que o perdoo E seja perdoado Nossa prece Ó Senhor É também Pelos que estão Sozinhos Por quem vive Trabalha E caminha Conosco Do Senhor Que eles Achem Os meus Caminhos Amem E sejam Amados E vão Iluminar 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 Nossos pais Nossos filhos E filhas Iluminar Iluminar Cada passo De nossas famílias Iluminar Iluminar Nossos pais Nossos filhos E filhas Iluminar Iluminar Cada passo das nossas famílias Ilumina, Senhor, que Jesus ilumine a sua família Mas qual é o remédio, qual é o antídoto para o orgulho Se ele está tão presente na nossa vida Jesus nos deu a receita É o amor, o amor e todos os seus filhos A bondade, a piedade, a indulgência, a compaixão, a caridade É por-se, imaginar-se sempre no lugar do outro É entender que aquilo que damos devemos dar do coração E jamais cobrar, pedir retorno pelo bem que fizemos ou julgamos fazer Por isso, sabiamente, o Mestre Jesus nos disse um dia, em sua sabedoria Não saiba, à sua mão esquerda, o que faz à sua direita Porque muitas vezes, e na maioria delas, nós damos com uma mão Esperando receber pela outra Jesus nos ensinou que devemos dar com as duas mãos Que devemos dar do melhor sem esperar retorno Imagina, quantos foram curados pelo Mestre E jamais voltaram sequer para dizer Deus seja louvado Quantos Jesus recuperou na sua caminhada Que passados dias, que passados dias se esqueceram até Quantos Ele salvou E que estavam lá, ao pé da cruz Zombando dele Aplaudindo tudo o que se passava Jesus nos deu esse maior exemplo De que quando nós damos do nosso amor A gente não espera retorno Porque muitas vezes Ele não tem o que nos retornar Porque nós estamos simplesmente Quitando aquilo que a gente devia E às vezes, aquele que recebe Embora no seu íntimo até tenha gratidão Ele ainda não sabe o que é isso Ele não sabe o que é expressar uma gratidão Você já reparou? Muitas vezes as pessoas Vêm a nós Nos pedir auxílio Como se estivessem de nós Cobrando uma obrigação E talvez até seja Sem que nós nos lembremos Pois não sabemos Claramente do nosso passado Então Jesus nos ensinou isso Que nós não precisamos Cobrar reconhecimento Exigir uma paga Por aquilo que fazemos Não É dar-se Sem nada exigir Este É o primeiro passo Para que nós Comecemos a vencer Pouco a pouco O orgulho Que tanto nos escraviza Por um minuto apenas Distribui alegria Com quem sofre sozinho A dor de cada dia Por um minuto apenas Abre teu coração Estendendo ao faminto Pedaços do teu pão Dispõe de tuas vestes Agasalhando-nos 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 Por um minuto apenas Em nome de Jesus Por um minuto apenas Fala a palavra boa Que esclarece e ilumina Em coragem e amençoa Por um minuto apenas Sem pensar Sem pensar em revide Ante qualquer ofensa Perdoa quem te agride Se te sentes cansado Nessa estrada distante Por um minuto apenas Por um minuto apenas Esta luz adiante Um minuto apenas Distribui alegria Com quem vive sozinho A dor de cada dia Se te sentes cansado Nessa estrada distante Por um minuto apenas leva Esta cruz adiante E então perceberás Vencendo as próprias penas Quanto fosse feliz Em um minuto apenas Por um minuto apenas Fala a palavra boa Que esclarece, ilumina Encoraja, abençoa Por um minuto apenas E aí nós realmente vamos saber o quanto amar é verdadeiramente ainda Aquilo que nos dá a força Mesmo que seja Por um minuto apenas E nos torna felizes Ainda que por um minuto apenas Vamos compreender que ninguém Ninguém é melhor do que ninguém Todos temos muito a oferecer Muito a pedir E de muito necessitamos As posses, os bens terrenos As nossas conquistas A nossa posição social Não nos tornam diferentes E especiais A riqueza material Intelectual De saúde Os talentos A força física São encargos Confiados em nossas mãos E nós sabemos Que o rico de hoje Pode se tornar pobre amanhã O intelectual Dotado de uma inteligência Magnífica Peculiar Pode de repente Perder-se Tornar-se frágil Necessitando até Da ajuda dos outros Os fortes Fisicamente Enfraquecerão Um dia Somente os atributos Da alma São perenes Somente as aquisições Do espírito Ficarão para sempre Peçamos a Jesus Mostra-me Senhor Jesus Mostra-me o caminho Mostra o caminho Do teu amor Da tua luz Ajuda-me Senhor A tornar-me Um pouquinho menos Orgulhoso A cada dia Ajuda-me Senhor A amar um pouquinho mais A cada dia A compreender um pouco mais A entender as dores alegres A ser as mãos Que enxugam as lágrimas E choram junto Se necessário for Faz dos meus braços Senhor Os teus braços Que acolhem Que amparam Que dão força Mostra-me Senhor Mostra-me o caminho a seguir Vem Eu mostrarei Que o meu caminho Te leva ao Pai Guiarei Os passos teus E junto a ti Hei de seguir Se eu irei Saberei Como chegar ao fim De onde eu vim Pra onde vou Por onde irás E irei também Vem Eu te direi O que estás a procurar A verdade é como o sol Invadirá o seu coração Sim, eu irei Aprenderei Minha razão de ser Eu creio em ti Que cresce em mim E a tua luz Verei Verei A luz Vem Eu te farei Da minha vida Participar E verás Em mim aqui Viver em ti É o bem maior Sim, eu irei E viverei A vida inteira Sim Eternidade É na verdade O amor Vivemos Sempre Em nós Vem Que a terra espera Quem possa e queira Realizar Realizar Com o amor A construção De um mundo novo Muito melhor Sim, eu irei E levarei Teu nome Aos meus irmãos Iremos nós E o teu amor Vai construir Enfim A paz A paz A paz Vamos agradecer a Deus Por esse domingo maravilhoso Em nossa vida Que você tenha uma semana Brilhante De muitas conquistas Que a sua vida Seja abençoada Que o seu lar Seja abençoado Vem Que a terra Espera Quem possa e queira Realizar Com o amor A construção De um mundo novo Muito melhor Sim, eu irei E levarei Teu nome Aos meus irmãos Iremos nós E o seu amor Vai construir Enfim A paz Até domingo que vem E se você quiser Ajudar o nosso programa Ajudar o Núcleo Espírita Chico Xavier Faça a sua doação Através da conta Que aparece aí No seu vídeo Até domingo Um grande abraço